Já tem um ali, já, porque... Ah, tô caidinho. Olha lá, ó. Muito atrás. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Pô, bora balneário ali, ó. Pega uns lootzão e vamos subindo. Nossa, a primeira arma que eu peguei foi a carzinha. Já tem uma minha, já. Tá assim, mano. Caralho. Nossa! Mais um sniper aqui, mano. Caramba, velho. Já tô safezão. Fechou, Kino. Vou botar... O BM, né? Você tá sendo rastreado pelo inimigo. Agora é isso. Vai mirar rápido. Nossa, olha essa car, mano. Não, não vem aqui. Galera, o storage. Esse cara tretando lá pra frente, velho. É, mano. Passa da reversa, assim. Dá um sa... Nossa. Onde tá vendo essa bala? Lá de cima? Não, daqui do lado. Da direita. Ali mesmo. Esquece isso. Acho que ele tá dentro. Ai, ai, ai. Quase que eu fui de berço. Nossa, essa cara aqui é linda, velho. Caralho, cara do multiplayer. É rápida pra um, caralho, mano. Nossa, esse cara tá aqui. Ai, caralho. Ó, os caras jogando Star, uff. Não, Star é. Em cima aqui, ó. Nossa, aí o cara veio tretar com três na vez. Ah, tô sem bala. Caralho, mano. Tá da hora, tá da hora. Tô curtindo. Eu quero fazer uma lot... Não, uma sala lotada, assim, ó. 70 cara. Mini Royale. Todo mundo sniper. Nu. Ó o carrinho. Nu. Aqui vai ter uma galera, hein. Nossa, tá cheio de aqui. Aqui vai ter uma galera, gente. Nossa, dentro do avião aqui, guys. Nossa, vai ter muito cara aqui, gente. Um avião. 29 metros, eu vou aqui na frente. O cara tá de faca, mano. Puta que pariu. Ah, mano. Porra, mano. Tava da hora o bagulho. Chega um cara de faca, mano. Ah, não, mano. Aí é foda, véi. Boa, boa, boa. Boa! Eu confio que você leva ali. Nossa, gostosinha a sala só de sniper, véi. Que delícia, cara. Você não toma umas balas assim que você fala... Puta, mano. Parece que você fica menos preocupado. Uh! Linda, 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 linda. Não! Boa, jogou demais, jogou demais, jogou demais. Vamos ver. Teteu e o Dani. O Dani que te levou, ó. Teteu tá lá em cima. Já era, mano. Não tem como subir. O Teteu já era. Ah, não. Pior que dá, ó. Se ele for muito rápido, dá. Vai, vai, vai. Vai, Teteu. Vai, Dani. Vai, Dani. Nossa! Ixi, Dani vai tomar uma bala lá. Você quer ver? Abasou. Ah, não. Pode escudo? Tem gente de escudo. Ah, nem, mano. Os caras até escudo estão usando. Mano, os caras... Os caras estão usando facão e escudo, véi. Um bagulho só de sniper. Mano, eu não entendo, véi. Finalizada, mano. Eu não entendo. É só pra brincar, não é? Só pra brincar o negócio. Só pra zoar. Aí é foda. Nossa. Aí o Alkzeiro, ó. Me matou de faca. Ô, Cláudio, muito obrigado pelo sub, véi. Tamo junto. Valeu demais. Ó, já achei minha carzinha. Tá tendo um drop altíssimo de sniper, véi. Não sei o que aconteceu, não. Toda hora eu acho um sniper. Ó, já achei minha segunda sniper aqui. Boa, não tem, rapaziada. Pegar os caras de lá ou pegar os caras do Rios? Não, eu vou pra Rios. Não, eu vou pra Rios que os outros caras vão ter que vir, véi. Se eles forem vir, a gente dá gate neles. Tô, tô, tô. Também tô. Ó, gastei meus top-in-power tudinho. Tem dois caras aqui comigo, viu? Já tomei uma bala na cara aqui, ó. Já fui finalizado. Caralho, dancei, mano. Ó o quick scoopzão. Bravo, brabo, brabo, brabo. Tô voltando. Vocês tão vivos ainda? Tem, tem, tem um no meio. Tem mais dois. Ó a caçada vindo. Vou cortar ali, ó. Marquei. Sem chute. Gente, cuidado que a caçada tá nas costas ali, viu? Não, é verdade. Tamo cercado. Tem um lá na caçada. Ó, aqui na direita, pô. Nossa, tomei bala de novo, velho. Puta merda. Cuidado, hein? Tem altos caras aqui do lado. Tá tomando longe. Ah, tem um cara na casa. Tem, tem cara aqui na casa. Tô caidinho. Essa balinha foi bonita. Tô com medo dos caras de longe. Acho que eles tão ali ainda. Mano bala das costas, ó. Nossa, tá longe pra caralho. Nossa senhora, tem uns 500 caras me telando aqui, velho. Tá no azul, tá no azul. Tem, tem. E os da cidade aqui já foram? Não, né? Olha lá, ó. Não, olha lá. Galera, não bate concussão, galera. Matou, matou. Os caras do azul tão lá ainda, ó. Nossa, os caras tá usando streak aqui, mano. Caralho, tô caçando o cara, não consigo. Caralho, corre, meu amigo. Eu não posso atirar nele. Cadê ele? Cadê dentro dessa casa? Realocando. Esse cara não é delega. Esse aqui é da delega ali. Caralho, o maluco fugiu fudido, mano. Ele pegou minhas armas mesmo. Tá aqui, ó. Peguei, peguei. Tô sem bala também, tem bala. Peguei, peguei ele, peguei ele. Nossa, tá aqui. Um de vida. Boa, boa. Não, não, não. Esse não, esse não, esse não. Aí. Aí, aí, aí. Boa, boa. Agora eu tô safe, agora eu tô safe. Pode restar, pode restar, pode restar. Tem um atirando, cara atirando aqui. Tô aqui. A gente vai ter que flanquear pela direita ali, ó. Bora, guys. Bora, bora, bora. Nossa, tem um cara em cima do prédio. Hoje tá num lugar muito bosta, guys. Nossa senhora. Manda lá onde? Ah, já vi. Aqui, ó. Vai desquipo. Ali também tem, ó. Ali também tem, ó. Tem um B1. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tô aqui lá, né? Gente, vamos vazar daqui. Tô correndo já. O cara aí não esquiva. Nu! Caralho, consegui sair dali, mano. E o cara que tava no topo do prédio, ele desceu? Tá lá indo, ó. Tô ao meio da direita, ao meio da direita. Tô ao meio dali, ó. Ele vai descer agora, ó. Tá no skip, ele. Tô vendo. Desceu ali, ó. Nossa, ele tá muito sem vida, véi. Não, tem dois ali na direita, onde tá no verde. É, os caras da direita é os que tão chatinhos. Desceu ali mesmo. Derrubei um. Não, não é safe ainda, véi. Boa. Tem mais um ali, ó. Tem branco. Nossa, tomei. Tô sem placa. Tem que estar de placa, pô. É esse aí mesmo. Tá sem shield. Caralho! Sem shield de novo. Nossa, tô errando umas balas. Tirei e chuvei essa duas vezes, véi. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Gente, lá no topo do bagulho, lá tem um doidão, ó. Já era. Ah, eu não. Mano, muito bom, véi. Partidinha só de sniper, véi. Isso é muito louco. Nossa, curti demais. Eu quero fazer um lobby, assim, lotado. Fazer um lobby lotadaço. Lotadaço demais. Muito massa. Gostei, gostei, gostei. Curti. Vocês gostaram, ô chat? Lobbizinho só de sniper? Agora... Oh, essa foi boa. Ninguém se respeitou, véi. Parabéns. Essa foi massa. Todo mundo jogou na moralzinha. Tchau.